Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, então roda a vinheta aí! Bom gente, hoje vai ser um vídeo meio diferenciado, eu tô aqui com meu cunhadinho, é por aqui a Mó que sobe? Eu tô aqui com meu cunhadinho, ele chegou aqui esses dias, estamos aqui num clube, pra ele conhecer, se divertir, porque ele nunca foi. Vamos levar ele no shopping também, e gente, eu já tô muito feliz, vocês já querem entrar na piscina, já querem assim, dar um tibu! Eu vou deixar o arroba marcado aqui, da pessoa da piscina, do clube, né, do dom do clube, pra se vocês quiserem vir aqui, tá gente? Eu tô sempre vindo aqui agora, e quem sabe vocês não me encontram por aqui um dia ainda, hein? Mas eu vou virar a câmera pra vocês, gente, ai, eu tô muito feliz, véi! E é pertinho assim da minha casa. Gente, estamos nessa piscina aqui, eu vou cair de tibu aqui com vocês. Música 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 Família Puta que chato Cara, eu tô louvando Olha meu irmão, como é que tá gostando Olha lá Estamos aqui tomando picolé Gente, esse clube tem até sauna Tá escrito ali, ó Sauna, daqui a pouco a gente vai deixar ela pra ver Eu vou mostrar pra vocês Mas, ó, estamos tomando picolé Gente, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Meio que um mini tour Aqui tem a piscina normal Já aqui embaixo Tem uma piscina só de criança, né Segundo o meu cunhado É quentinha, né Ali embaixo não tem nada, né, gente Mas se montar várias churrasqueiras Várias coisas que dão certo Ali embaixo, ó Tem meio que um mini parquinho E pelo que eu vi Tem um campo de futebol também Aí aqui a piscina, né, de criança Ela é muito rasinha Mas dizem que ela é muito quentinha pra mim Vamos ver se é quente mesmo Tem esse recorregador Tem esse bico de ele Acho que é pato que fala Ah não, não é quente não Morno Morno Ah não, é bem quentinha, gente Achei que eu ia entrar aqui Se eu vou chover Mas Ela é bem quentinha assim Com parada a de lá de cima Olha que legal, gente Tem essas Esses negócios aqui de reciclável Que eu achei bem criativo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou descer lá embaixo Pra mostrar pra vocês também, ó Nossa, que legal Aqui tem a dona Calcaína E o que é calcalina Calcalina Aqui é uma orgânica Acho que é orgânica Vidralina Vidro Plastilina Os nomes, gente Plástico Papito Palito Deve ser palito E latusco Deve ser Mas aqui embaixo tem, ó Metal Papel Plástico Vidro Orgânico E pilhas de bateria Aí isso fica assim, ó E aqui tem a piscina Que eu falei pra vocês Agora eu vou descer aqui embaixo Pra ver Como é que é Aqui tem tipo um mini chuveirinho, gente Olha que legal Nossa, eu nem tinha percebido Deixa eu ver se abre Nossa, que legal E é quente, ó Nossa, eu não sabia Ai, que legal Nossa, quentinha Ai, eu só não moro aqui agora Porque como é que tá quente Na hora que eu sair Vai ficar fria Como é que faz isso aqui agora? Ai, meu Deus Ai, parou Nossa, mas que legal Bem criativo isso Vou descer lá pra baixo Gente, ó Descendo aqui pra baixo Tem tipo meio que um gramado mesmo, sabe? Tipo um mini lazer Pra as crianças Acho que dava até pra trazer a Sofia aqui Pra brincar Porque olha que legal Dá até pra trazer a Sofia Ali parece que era uma lanchonete Ali também Acho que essa pandemia acabou tudo, né, gente? Acho que em volta aqui, ó Ficava cheia de mesa Aí que as crianças jogavam bola Brincavam Aqui eu não sei o que que é Não sei, não sei, não sei Mas ali tem alguns brinquedos Os brinquedos tradicionais Eu acho que Eu acho que aqui dali, ó Gangorra É o mais tradicional Esse aqui também Quando as crianças Balanga Esse aqui, gente Vocês acreditam que eu não lembrava? Tem tanto tempo Nossa Esse aqui eu acho que vai pra cima e pra baixo, ó É, ele mesmo, ó Nossa, quanto tempo, gente Agora esse balanço aqui É o melhor O balanço E esse aqui, ó De escalar Se a tachinha ficar com a mão assim Eu não sei se é ele não Mas tinha um assim também Eu vou balangar junto com vocês aqui Peraí Gente Olha a criança Olha a criança Eu vou lá em cima chamar o Maxiano pra mim com a Sofia, gente. Ai, eu volto aqui com vocês. Ai, a criançona. Não tô nem saindo aqui. Tá mais perto? Tá com medo? Eu não vou acertar você, não? A Tainá Gangorão, gente. Olha bem pra vocês verem. Não, isso aí é uma esquisita de ferro, mano. Tá machucando sua bunda, não? Tá machucando sua bunda, não, Tainá? Voltei a ser criança. Vem aqui também, amor. Vai, deixa eu gravar, vem. Tá machucando sua bunda, não? Não. Tá, deixa eu ver. Ai, o cara é o pior. É? Pesado, né? Não, porque a raça tá deixando. Ô, gente, a bunda é o Maxiano tão grande que não coube, velho. Coube, sim, não coube. Ai, bate na minha cabeça aqui. Balança alta, tá com medo? Tá bom. Vou balançar também. Você tá balançar? Eu? Você, né? Tudo é o Maxiano. Eis quando ele fala. Já tô alta. Isso é seu alto. Ó, ó meu alto. Uh, eu tô indo mais alto. Uh, eu tô indo mais alto. Uh, eu tô indo mais alto. Vamos ir junto? Você não sabe que cai, não? Cai, não? Não, não. Não, não. Não, não. Olha, vai, vai mais alto. Tá falando lá e dói, dói. Mais alto? Tá doendo. Mais alto? Uh, eu tô indo mais alto. Às vezes você se trecar, gente, eu vou rir demais. Mata a gente. Mata a gente, mata não. Tá falando doendo. Gente, já voltamos do sítio, né? Hoje já é outro dia. Eu não gravei mais alto pra vocês. Porque como a gente voltou 5 horas da tarde, eu já fui chegando em casa, tomando banho, dando banho na Sofia, fazendo comida. Acabei que eu não gravei. Mas já voltamos do sítio não, do clube. Amamos, por sinal. É muito legal, gente. Eu recomendo super vocês irem. Deu até vontade de ir de novo. Só que hoje eu vou ir no shopping levar meu irmão, que hoje é aniversário dele, né? Dia 10 de setembro. E levar o meu cunhado pra comprar o brinquedo lá. Então, por isso que eu não vou voltar lá hoje. Mas, ao contrário, eu voltaria. Mas foi esse vídeo. Espero de coração que você tenha gostado, tá? Deixa seu like e se inscreve aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Beijo.